Olá, meu povo lindo, o canal Tarot do Amor, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Martina Luchakov, estou aqui para fazer essa leitura para você, tem só a Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter no signo de Virgem, mas se você tem outro signo e parou aqui, nada é por acaso, então essa leitura pode vir a servir para você também, se você está aqui, está o Kiana, o Virginiano, Virginiana, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva no canal, deixe seu like, esse like é importante, tanto para a gente aqui, quanto para outras pessoas, porque o YouTube pega esse vídeo e começa a recomendar, tá? Então aí a gente acaba ajudando uma lá na outra, nunca esqueça disso. Bora aqui ver o que a espiritualidade quer que eu entregue, gratidão, consulta particular você agenda aí nesse site que está aí na tela, essa leitura aqui ela é geral, ela é atemporal e ela é assistida por guias e mentores espirituais. Bora virgem ver aqui o que é que está acontecendo, na vida amorosa de Virgem, bom, sentimental também, porque tem uma grande vitória Virgem que você já está aguardando por algum tempo na sua vida sentimental ou amorosa, é algo que você está aguardando realmente há muito tempo, né? Que isso vem consumindo você, parece que você está querendo sair de uma conexão, para que olhe a conexão aqui, de uma ligação ou de um relacionamento, está querendo deixar, né? E parece que agora você consegue, você consegue se defender desta pessoa com as armas que você tem agora, parece que agora você consegue de vez, parece que antes você não tinha o força, você não tinha dados necessários, você não tinha as armas necessárias para se ver livre desta conexão ou desta pessoa para deixar para trás, sabe? você não tinha, e agora, agora eu estou fortalecida, fortalecido e agora eu consigo, eu consigo seguir adiante porque eu tenho a força necessária e a proteção necessária, porque pode ser inclusive provas, para deixar essa conexão ou essa pessoa para trás. Inclusive, Virgem, eu sei que tem uma outra pessoa aí no seu coração, você deixando essa conexão para trás, você vai em busca aí dessa sua nova conexão, independentemente de homem ou mulher, né gente? O Rei de Copas aqui só mostra aqui que você tem uma conexão aí dentro, tem uma pessoa que você ama dentro do seu coração, mas você quer deixar para trás essa mágoa, esse ressentimento ou até mesmo um relacionamento que você tem aqui ou uma pendência que você tem, essa pendência vai embora, para que você possa viver esse relacionamento romântico da forma como você espera. Essa é a primeira mensagem que eu tenho para a Virgem. Fique comigo aqui porque eu vou agora para a segunda mensagem para os virginianos. Então, eu vou trazendo mensagens para grupos de virginianos, né? Vamos aqui para o segundo grupo e essa mensagem tanto pode ser para o primeiro grupo como somente para o segundo. Então, como eu digo que é um bolo que eu divido em fatias, de repente você come todas as fatias ou uma fatia, duas fatias, né? O importante é que você tem que se encaixar com o que eu falo, tá? 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 Aqui o outro grupo de virginianos que pensam em deixar um compromisso para trás. Aqui é um grupo de virginianos que pensam em deixar um compromisso para trás ou um acordo que fez romântico com alguém para trás, tá? Tem um plano de deixar para trás, seguir adiante e quando seguir adiante não quer nem falar com essa pessoa. Pode ser que você já tenha deixado para trás, né? Se essa pessoa tenha deixado você para trás, tenha deixado você, você está querendo saber o que é que essa pessoa está pensando, porque não tem contato nenhum entre vocês, né? Então, o interesse aqui é seguir adiante, é, mas existe aquela dúvida, por quê? Por que que aconteceu isso, né? Se foi a pessoa que deixou você para trás, que se vocês tinham um compromisso sério. E por que que ele ou ela me deixou, né? Onde foi que as coisas degringolaram, né? Então, aqui você tem o objetivo claro de não querer nem papo, nem de bom dia com essa pessoa, mas, mas tem aquela dúvida, essa pessoa não sai ainda do seu pensamento, não porque você gosta dessa pessoa, mas é porque existe essa questão aí dentro. E se foi você que largou esta pessoa ou vai vir a largar, saiba que, é, é, sua intenção é de não falar nunca mais com esta pessoa e cada um seguir a sua vida adiante, né? Aqui, vai dar certo, Martina, se o meu objetivo foi esse, vai dar certo, sim. Mas só vai dar certo se realmente você colocar em prática de cortar definitivamente relações com essa pessoa. Se ficar indo e voltando, ou tentar ser amiguinha ou amiguinho dessa pessoa, não vai dar certo, não. Então, aí você vai tentando adaptar aí a sua vida aí que eu vim falar. Vamos lá, agora pegar outra aqui, pra gente ver o que a espiritualidade quer falar pra vida amorosa de bicho. Tira quatro cartas. Aqui fala que... Fala de uma pessoa que tá retornada, né? É a espiritualidade que tá trazendo essa pessoa de volta. Uma pessoa que você já julgava estar... Já ter saído de sua vida, porque aqui eu tô vendo ela no escuro. Você não vê essa pessoa, não fala, já não vê há algum tempo, não fala. Essa pessoa retorna pros seus caminhos e é a espiritualidade quem traz, tá? Essa pessoa aqui. Então, aqui também essa leitura não é pra todos os virginianos. Tem alguns virginianos que vão viver aqui essa situação. Mas eu vejo aqui que vocês gostam dessa pessoa e vocês gostam calado aqui dessa pessoa. Vocês seguram esse sentimento aqui dentro de vocês. Vocês não contam pra ninguém. Essa pessoa saiu da minha vida, mas eu ainda nutro um sentimento tão forte por ela e às vezes até inexplicável. E que eu não mostro pra ninguém. Eu fico no controle. Eu controlo isso. Então, é isso. Essa pessoa aí que você sente esse algo inexplicável que você controla dentro de você, essa pessoa tá voltando pra tua vida. Tá? Se inscreva no canal, deixa esse joinha aqui pra gente. Até a próxima. Tchau, tchau.